Ok, gente, vamos pro carro Frentinha Falei primeiro Mas eu falei primeiro Não importa, porque você não tem muito nuggetzinho Então você nem cabe no banco da frente Não, só não Ah, é, eu fiquei sabendo que... Mas ele nem falou frentinha É, eu disse frentinha Eu falei frentinha Vejo vocês no banco da frente E aí, você tá animado pra conhecer ele? Cala a boca, cara Uh, como que é não ser mais o preferidinho da mamãe? Olha, Dave, pra sua informação Eu sei que ele vai ser muito divertido Oi, eles chegaram E aí, meninas, como é que vocês estão? É esse pedidinho de gente, bem aí Eu quero que vocês conheçam o Jorge Ah, mas que gracinha E aí, mãe, me conta como é que fala no hospital Ah, filho, foi tudo bem Não foi difícil no começo, mas depois... Ah, não vai ser tão ruim assim, né, amigão? Na verdade, a dona vai ser pior Vai fazer meu leite, Otário Que agora você não é mais o da sua dessa tarde Eu queria ter super velocidade Uhum Muito da hora, né? E qual poder tu queria ter? Ah Eu tenho um poder Ah, já sei O super desempregado Mano, é emprego, rapaz Eu tenho planos maiores Uhum E qual é esse teu super poder? Eu consigo ler a minha própria mente O quê? Isso não é super poder, idiota Todo mundo faz isso Não faz, não Claro que faz, isso é normal É sério? Sim Caramba, mano Vou ter que arrumar um emprego Mano, o que é chafado? O quê? É que eu ouvi na televisão E o que você acha que é? Eu acho que é alguém muito engraçado Sim, é isso mesmo Então eu sou muito chafadinho? Sim, sim, tá certo Fala pra mamãe que você aprendeu Tá bom Mamãe Oi, meu bem Você sabia que eu sou muito chafadinho? Onde é que tu aprendeu isso, menino? Jô, sabia que eu tô gostando de alguém? Fala pra ele, ué Eu gosto de você Boa, exatamente assim Agora fala pra ele Mas eu falei E o que ele disse? Fala pra ele Eu não, doida Fala tudo o que gosta dele, ué Como que eu gosto desse garoto, cara? Meninos, cheguei Oi, mãe E aí, vocês esperaram as coisas que eu pedi? A casa dá mais limpa do que quando a senhora limpa Ah, que coisa boa Então tu começa a ficar limpa na casa todo dia, tá? E o Jorge? Como assim? Meu Deus, Olinho Não vai me dizer que tu deixou o seu irmão se comer até agora Mas, mãe A gente cria um menino com todo amor e carinho Pra crescer e destratar o irmão desse jeito, rapaz Mãe Olinho, você precisa entender que o Jorge é só uma criança Ele precisa de você Mãe A senhora levou o Jorge Eu? Eu não... Meu Deus, eu esqueci o Jorge no mercado Né Fazer o que, né, mãe? Vamos logo A gente não deve ter percebido ainda Por favor, senhora Josélia Comparei salcaixa Seu filho Jorge está te procurando Jorge, vai no mercado pra mim, filho Eu não quero O que foi que tu disse, menino? Eu disse que eu vou, mãe Pega aqui Vai lá comprar 10 pães e um sabão em pó Tá bom, mãe 10 pães e um sabão em pó 10 pães e um sabão em pó E aí, Jorge? E aí, Carla? 10... 10 sabões... Próximo! Moça, me vê 10 sabões e um pão É, é isso 10 sabões em pó? Não, 10 sabões Ok E um pão, por favor Tá aqui, garotinho Obrigada Aí, gente Josi veio com o nosso lanchinho Nossa, mamãe deve ter seis meses Poder me ter um pão gostando de gente O que que foi, Josi? Alguém tem que ir no mercado comigo Pra buscar os 10 sabões em pó O que que a gente tá comendo, Josi? Nada Eu tô vendo que tu mastigando Não tô comendo nada Então abra a boca aí pra eu ver Tu engoliu o chiclete, não foi? Sim Mamãe falou que não era pra você mastigar o chiclete Agora tu vai morrer, você ficou grudado O quê? Ué, tu não sabia não? Quando a gente engola o chiclete, a gente morre Porque grudou tudo e da nossa barriga Mentira, até parece É, não é, Dave? Oxe, é verdade O chumaço do chiclete morreu, foi disso Tio mastigou o chiclete Josi, vai no mercado pra mim, Josi Eu não quero O que foi que tu disse, menino? Eu disse que eu vou, mãe Pega aqui, vai lá comprar 10 pães e um sabão em pó Tá bom, mãe 10 pães e um sabão em pó 10 pães e um sabão em pó E aí, Josi? E aí, cara? 10 10 sabões Próximo Moxa, me vê 10 sabões e um pão É, é isso 10 sabões em pó? Não, 10 sabões Ok E um pão, por favor Tá aqui, garotinho Obrigada Aí, gente Eu cheguei o nosso lanche Nossa, mamãe deve ter certeza Os pais de um pão gostando de gente O que que foi, Josi? Alguém tem que ir no mercado comigo Pra buscar os sabões em pó Prontinho, crianças Não esqueçam de entregar o presente do dia dos pais Pro pai de vocês, tá bom? Até amanhã Não, Josi Isso foi todo É todo mundo pra chegar, gente Até amanhã, tá? Pai, isso é pra você Ah, meu filho Vem cá Te amo, carinha Ah, que fofo, né, Josi? Uhum Muito fofo Ô, filhota Vamos lá O papai botou o carro ali do outro lado Tô indo, pai Tchau, Josi Papai, toma Eu fiz isso pra você Ah, filhinha Não precisava Você é mesmo a melhor Que fofo Meu futuro show Josi, mamãe chegou Vamos, meu bem Tô indo, mamãe Ah, sim, mamãe Eu fiz isso aqui pra você Obrigado por ser o melhor papai Mamãe do mundo Ô, meu bem Mamãe, te amo, viu?